Olá! Tu quer aparecer agora, né? Agora que você tem voz, agora tu quer aparecer, quer invadir meu quadro. Deixa essa mão sossegada, tá? Eu sou o Felipe Gesslos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Não era bem isso que eu tinha planejado. Porque hoje a gente vai ver a minha nova coleção. Começou a nova coleção, Bruno. De que? Agora eu tenho a coleção de... Mais uma! Filipe! Não tem mais espada na tua cara! Quero Barbie! Eu quero! Por quê? Porque eu encontrei Barbies! Polêmicas! Sensacionais! Barbies que fogem do padrão! Barbies que são bizarras! E não só Barbies, tá gente? Porque Barbies é uma marca. Quase todas aqui, de fato, são Barbies. Mas eu acho que tem uma que não é Barbies. Se eu não me engano, tem que... Essa aqui não é Barbies. Essa aqui não é Barbies, mas essa aqui também não vou mostrar. Eu tenho um monte aqui que eu vou mostrar. E se inscreve no canal! Porque o vídeo de hoje, vocês sabem, gente. Eu não apenas abro brinquedos. Nós vamos mostrar coisas polêmicas da história da Barbie. Eu encontrei Barbies aqui que são raras, inclusive. E que não são fáceis de achar. E muito menos baratas, tá? Não foi nem um pouco barato achar algumas das Barbies que estão aqui. Então, vambora! Vamos descobrir as Barbies do passado e as Barbies do presente que são polêmicas. Porque o vídeo de hoje vai ter... Vai ter... Vai ter... Pende! Não acredito. Lá vem! Rebuliço! Mas é um rebuliço bacana de se entender. Vambora! Se inscreve no canal, deixa seu like... E vamo começar a abrir minha nova coleção de Barbies históricas. Eu vou começar... Já se inscreveu? Eu não vou começar assim se tiver inscrito, gente. Se inscreve, sério. Por favor, se inscreve no canal. Já se inscreveu? Só descer a tela, clicar em inscrever-se? Já deixou o like no vídeo? Já? Então agora eu posso começar. Vê o que vai acontecer com tirar 20 milhões, que aí você tá me sentindo. É, 20 milhões de inscritos eu vou pintar o cabelo da família Neto inteira. Isso aí todo mundo já sabe, já. Ninguém tem no escuro. Todo mundo já sabe. Mas o meu cabelo cai. Vai cair, vai cair. Eu vou começar pelas Barbies que eu mais senti prazer em comprar. Porque esse filme... Cadê o outro? Tá faltando um. Tá faltando um. Me dá! Esse filme marcou minha vida. Eu acho que nenhum filme na história marcou mais a minha vida do que Crepúsculo. Eu te conheci por ele. Talvez você me conheça hoje e não tenha visto. Mas lá atrás, em 2010, eu comecei a fazer sucesso no YouTube com um vídeo do Não Faz Sentido falando de Crepúsculo. Foi o primeiro vídeo que projetou o meu canal de uma maneira assim, fora da internet. Foi um número absurdo de visualizações. Então, quando eu vi que tinha a Barbie dos Crepúsculos... Oficial? Oficial! Eu falei, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter isso! Vamos abrir, olha só. Começando por ela, a Bella. Olha atrás. Essa é a Bella, correto? Essa é a Bella. Bonita, elegante. Mas tem a expressão parecida. Ela não tem expressão. É. Essa é a atriz mais sem expressão de cinema dos Estados Unidos. Sinto muito se tiver algum fã da Kristen Stewart aí. Ela não é uma má atriz, não chega a ser uma má atriz, mas ela só não sabe fazer expressões faciais. Ela só tem a mesma expressão, que é sempre aquela que eu já eternizei no YouTube no meu vídeo, que é... Dá um sorriso da Kristen Stewart aí. Agora uma chateada. Triste. Com raiva. Ciúmes. Aí, mulher. Você é praticamente um gator. Eu atuo muito, cara! Eu sou um gregator! Vamos ver ela por dentro. Bruno, é difícil de abrir, Bruno. É difícil, é difícil de abrir. Só, eu só... Sério, me diz uma coisa. Pera aí. Pera aí, Felipe, pera aí. É oficial da Barbie. Deixa eu te pegar aqui. É oficial. Tá. Não é de agora. Não. Já tem tempo que foi lançado. Sim. Quanto foi esse? Sei lá. Por que você quer saber? Porque parece ser muito raro. Não é tão raro assim. Você encontra. Algo me diz que essas coisas perdem o valor significativamente por eu estar tirando da caixa, né? Ih, olha só, dá pra ela fazer, ó. Uh! Isso daí é andar na montanha-russa. Ih! Tão de barulho que tá fazendo, você tá quebrando o negócio todo, Felipe. Eu não estou quebrando nada, apesar de ter tirado a aliança dela agora. É uma aliança? Ela tem uma aliança que sai. Olha só, aproximadamente cada Barbie dessa do Crepúsculo custa 70 dólares. Custou em torno de 70 dólares e foi um dinheiro muito bem gasto, tá? Porque ela vai pra minha coleção pessoal se eu conseguir tirar ela daqui. Imagina que com uma faca seria mais fácil. É verdade, Bruno. Arruma uma faca aí pra mim. Pronto. Ah, você demorou muito. Não só lembra que a gente não trabalha com faca aqui. Caraca. Caraca, que susto. Achei que tinha me tacado uma faca de verdade. Ah! Mas então, a gente não trabalha com faca. A gente trabalha com utensílios de abrir bonecas Barbie. Não são facas. Isso. A Bela está aberta numa posição rock and roll, rockstar. Duma nota de 0 a 10. Qual nota vocês dão pra Bela? Swan. Que não fica em pé. Fica em pé! A Barbie não fica em pé? Fica em pé! Você é muito burra! É bem parecida com a personagem da vida real. Ela não fica em pé. Ela cai toda hora. Por que que ela tá com essa mão pra cima, gente? Pronto. Tá, uma pergunta. A Barbie tem peito? A Barbie tem peito. A Barbie sempre teve peito. Ela tem peito. Você não pode. Por quê? Mas não tem mamilo. Ah. É só uma protuberância. Mas são duas ou é um negócio tudo completo assim? São duas. Duas peitolas. Mas não posso mostrar. Porque é pesado. Meio que não tem nada a ver com a Bela Swan de verdade. Mas, quando juntar com os outros dois, vai ficar parecido. Cara... Ela não fica em pé mesmo? É isso mesmo? Por quê? Diaba! Barbie se brinca assim, ó, Felipe. Oi, eu sou a Barbie. Eu sou a Bela. A Barbie não fica em pé. Ela tá aqui, ó. Oi, eu sou a Barbie. Eu sou... Ah, entendi. Tem que ser... Oi, eu sou a Bela. Mano, ele tá fazendo cosplay de mim. Eu tô com a mesma bermuda. Olha só. Olha só. Olha só. Eu tô igual. Eu tô igual. Eu sou o Diego do Crepúsculo. Bela, eu sempre te quis. Bota fogo. Bota fogo. Bota fogo, não. Vai botar fogo na boneca. Tá brilhando. Tu lambeu ela, Bruno? Eu beijei ela. Bruno, a boneca tá brilhando. Ok. Esse é o Jacob. Ah, esse não tem nada a ver com o Jacob. Claro que tem, cara. Tem muito mais a ver do que ela. Sobre de tanquinho. Exato. Tá muito mais realístico. Tem tatuagem também. Mas cadê o mamilo? Ah, mas não pode ter mamilo. Por quê? Mamilos são polêmicos. É um dos primeiros vídeos do YouTube. O Jacob tem mamilo? Para, Felipe. Que é? Para. Deixa eu ver se tem. Bigulinho. Tem bigulinho. Não tem nada. Esse era já esperado. Coitado, parece um anjo. É maluco. Pô, mas o mamilo do Jacob é tão pequenininho que quase não aparece. Olha só. Podia ter o mamilinho dele. Olha lá, mamilinho bonitinho. É parecido com você mesmo. Não é? Mas não. Agora vendo a foto achei até mais parecido. Mano, ele é muito gostoso. Olha. O mais legal... Ele fica em pé. Já ganhou. Já ganhou da Bela. Eita. Ele fica em pé. Mas o mais impressionante do boneco do Jacob é que ele... Não é que ele está sem camisa. Ele não vem com camisa. Não tem a opção vestir o Jacob. É que nem no filme mesmo. Tipo, dane-se. Ele vai ficar sempre sem camisa. Ele tá em carnaval. E ele é tatuado. Então ele é satanista. Aí, mas deixa eu te mostrar uma coisa. O que, Bruno? Sabe o que que diferencia eu do Taylor... Sem sacanagem agora. Eu do Jacob. Do Taylor Lautner. O que? Gordura. Porque olha só como que ele é gordo. Mas ele tá gordasso agora. Ele tá que nem eu. Ele ficou muito gordo. Não sei o que aconteceu. Acho que ele tipo... Bom, eu sei o que aconteceu. Comida. Mas ele ficou bem gordo mesmo. E agora vamos para o grande, né? O astro. O grande rei. Edward! O corno manso favorito da mulherada. O personagem mais psicótico, psicopata, doente. Que as mulheres mesmo assim se apaixonaram. Um sujeito... Ele brilha. Ele brilha? Ele brilha. Ele veio com glitter. Ele tem glitter na pele. De todos eles, você é o mais parecido com... Eu achei engraçado você comentar isso. Quando ninguém perguntou o que você acha do Edward ou de mim. Olha só. Só que tem uma coisa. Mas tem aqui perfeito, ó. Tem o Bruno, que é o Bruno, né? Indiscutível. Ah, lógico. O Bruno vai mesmo pegar a minha mulher. Tá certíssimo. Eu diria que a tua mulher é o Gabriel. Ah, os cabelos são parecidos. O Jacob não pegou a Bela? Jacob não pegou a Bela? Claro que pegou. Não, o Jacob dorme muito com ela. E beija ela. Beija, pô. Beija, pô. Eu li os quatro livros. Não li o nada. Eu li os quatro livros. São três, cara. São quatro livros. São três, tá verdade. Eu li os quatro... Eu não tô zoando. Não é piada. Eu li os quatro livros. Audiobook, mas eu li. Então você não leu, você ouviu. Então você não leu, Bruno. Audiobook não conta como leitura. Não, não conta. Olha só. O Edward é feio demais o boneco do Edward. Gente, ele não brinca de ser feio. Mas ele fica em pé. Então aqui... Pronto. Ele até entortou a cabeça. Ele até entortou a cabeça. Ele deu uma cabeçada tão forte no lúcio que deu até torcicolo. Olha, temos aqui o trio. Que pode... Que podem simular uma cena agora. Vamos lá. Bela, você é o amor da minha vida, Bela. Oh, meu Deus. Você é o amor da minha vida também. Bela, eu tenho tanquinho, Bela. Oh, meu Deus. Você é o amor da minha vida também. Mas, Bela! Volta. Tá bom. Eu te amo mais do que ele. Tá bom. Mas, Bela, eu tenho tanquinho. Eu vou ser o amor da minha vida também. Vamos. Bela, volte. Eu sou rico. Ah, então tá bom. Bela, eu tenho tanquinho. É isso. Acho que é mais ou menos assim o filme. Resumimos bem... Não, não, não. Falta uma coisa. Resumimos bem, Pedro. Faltou uma coisa. O que que aconteceu, Jacob? E ela vira vampiro também. E aí todo mundo luta contra... Ih, ele tá pelado. E ele jogou tudo na pia. Na pia que tá com coisa dentro. Bruno, vai pegar meus bonecos? A gente tinha feito perfeitamente o Crepúsculo. Inclusive, você vê que no momento onde ele falou que ele tinha tanquinho que foi contra que eu sou rico, ela falou, mano, eu traquei ela da pia e ela saiu da pia com a melhor expressão do mundo. Gente, resolvemos o problema da Kristen Stewart. Agora ela atua muito bem. Agora ela atua muito bem. Ela atua perfeitamente. Bom, esses eu amei. Vamos para a próxima boneca. Essa é maravilhosa. Uma Barbie que cata o cocô do cachorro. Mentira. Olha só, eu acho que é louvável ter uma Barbie que cata o cocô do cachorro porque ela cata o cocô do cachorro. Já começa aí. É. Porque lá no Rio de Janeiro o que mais tem é a gente porca imunda, podre, desgraçada, que deixa o cachorro cagar na rua e não cata. Deixa ali as fezes pra alguém pisar. Acha que o cachorro tem que pegar. É verdade. Olha só. Essa Barbie... Mas eu achei... Fiquei muito surpreso. Eu fui acreditando o cachorro pra ir comer o próprio cocô. Isso aí, moleque. Tá certíssimo. Olha, eu fiquei surpreso quando eu vi que criaram uma Barbie que catava cocô. Porque realmente isso é o atrativo da boneca pra vender. É a Barbie cata cocô. Eles podiam fazer um marketing diferente e falar assim, a Barbie com o seu labrador. Exato. Aí vinha com o negócio de catar cocô. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, os executivos da Barbie hoje em dia já tão cagando. Cara, esse era o tipo de coisa que eu gostava de ter quando criança. Pista ataque das aranhas. Que é o quê? Uma pista onde tem a aranha que ataca. Mas é diferente. Isso é maneiro. É uma aranha que ataca e você tem que sobreviver com o boneco. O boneco não tá catando cocô da aranha. Não é tipo, compra um boneco para catar o cocô da sua aranha. Até porque eu nem sei se a aranha caga. Mano, olha o cocôzinho. Olha o cocôzinho. Olha que coisa maravilhosa o cocôzinho. O detalhe é que isso é um labrador. Eu queria saber quem foi que disse pro pessoal que faz a Barbie que labrador caga isso aqui. Porque labrador, queridos, só pra avisar pra vocês, labrador caga uma montanha, tá? Eu tenho um golden retriever, como vocês sabem, o Mike. Aliás, esse aqui tá mais com cara de golden do que de labrador. E o cocô do Mike, é sério, é maior que o cocô do Bruno. Não. É. Olha só. Pode dar informação? Dá informação. Qual a informação? Hoje o Bruno fez cocô lá no nosso banheiro. Hã? Passou do nível da água. Ah, você tá brincando. Parecia um iceberg. Que isso? Parecia um iceberg. Você vê aquele negócio em cima é feio, mas você sabe que tem mais que por baixo. Meu Deus do céu, Bruno. Pelo amor de Deus. Olha, vem aqui com a pazinha pra catar cocô. Olha, tem pá! PÁ! Pra catar cocô. Eu não sei porque ele tem duas. É uma vassoura. É. Mas isso não é uma vassoura. Já vê que nunca catou cocô na vida, né? Eu cato cocô, mas com saco plástico. Não é com a vassoura. Agora, esse cabelo tá com frizz, hein? Tem que avisar pro pessoal da voz que esse cabelo aqui, ó, tá faltando um produto. Tá faltando um produtinho. Tá duro. Eu não consigo parar por essa posição de cachorro. Ele é muito fofo. Ele é fofo, né, cara? Eu acho ele cachorro muito fofo também. Então para de enforcar ele. Que enforcar, Bruno? Enforcando o quê? Tá puxando, tá vindo, ó. Para, Bruno. Eu tô enforcado. Olha só. Aí como é que faz aqui? O cachorro tem que sair, o cocô tem que sair pra algum lugar. Calma, querida. Você tá nervosa? A gente coloca aqui o cocô, que é a ração, dentro do pote de comida. Vamos usar a ração, né? Como é que ele vai comer, Bruno? Ele coloca aqui, ó. Você tá confundindo os bonecos, Felipe. Felipe era esse que comi, que era o outro lá do outro. Baby Alive. Era Baby Alive, né? A gente só quer saber que toda Barbie, ela não só cai. Ela cai igual o Neymar. Ele foi assim, ó. De completa vez desguarnecida. Ih! Se ferrou, otário! Agora vamos lá, que alguém chegou no Neymar. Para! Pronto, caiu igual o Neymar. Olha só. Tá aqui a Barbie. A Barbie tá aqui. Agora ela vai passear com o seu cachorro. Eu vi que tem alguma coisa que ele anda. Ele nunca usou brinquedos fixados na vida. Tá tirando a fricção, Felipe. Tá andando. Ô! O cachorro vem andando. Aí, ó, cachorro, faça fezes. Aí você pega fezes e você coloca aqui. Aí, ó. Hum! Ele comeu bastante. Comeu um monte. Você coloca cocô na bolsa? Não é na bolsa. Ele tá comendo. Hum! Como ele tá bem alimentado. Agora ele vai fazer um cocôzinho. Fez um cocôzão. Vai fazer mais um cocôzinho. Ô! Saiu o cocô. Aí ela agora tem que vir. Ela larga a coleira dele. E ele sai correndo e morre atropelado. Mas ela vai... Agora ele andou! Agora ele andou! Agora ele andou! Ele só anda se não tiver em pé. Ele só gosta de andar deitado. Mas, beleza. O cachorro morreu por maus trago e maus cuidados. Ela pega isso aqui com uma mão. Pega isso aqui com a outra mão. Mas eu tô com muita preguiça de ver como é que é. Aí vem aqui e... Pimba! O Bruno não consegue ouvir falar de cocô muito sem peidar. Ele peinou porque ele pressionou a barriga. Exatamente. Beleza, vai. Aí, eu tô pensando aqui. Olha só. O Bruno, ele peinda direto. Mas quando ele peinou sem querer. Ele pegou uma estrangida. Ele fica. Ela vem aqui e cata o cocôzinho. Ó. Ei, catei cocô. Beleza. Agora faz o que com o cocô? O que que se faz com o cocô depois que você captura ele? Você... Come. Caraca, arremesso de cocô. Dá pra fazer essa disputa das Barbies. Arremesso de cocô. Gostei, cara. Gostei mesmo. Eu quero saber como é que vai ficar sem ronda água. Eu adorei a Barbie cagona. A Barbie do cocô do cachorro. Bruno, para de tacar o cachorro longe! Mas é assim que... Vai quebrar? Para! Mas é assim que ele anda. Pare de quebrar meus itens de coleção. Eu, hein. Agora, chegamos na primeira Barbie polêmica. Essa é... Poliço! Pelo seguinte. A Barbie lançou uma Barbie grávida. E ela foi proibida de ser comercializada porque disseram que ela incentivava a gravidez na adolescência. Pois é. Então, vamos ver a Barbie grávida. Como que é. Foi difícil de conseguir essa Barbie, gente. Porque ela foi proibida de comercializar nas lojas. A gente teve que comprar pela internet. Tive que dar o Bruno como garantia. Foi... Wow! É, foi tenso, cara. Pior que a gente teve que entregar o Bruno e isso aqui devolveram pra gente. E o pior é que eu tô abrindo o negócio e tipo, putz, isso aqui realmente vale um dinheirinho, cara. Eu tô abrindo e agora não vale mais nada. Não vale mais nada. Mas depois a gente fica chocando, tirando o chão. Mano, eu tô vendo aqui um leilão dela. Um leilão dela tá em 600 reais. Devolva pra caixa, devolva pra caixa. Não! Não vou devolver. Ela vai pra minha coleção. Ela tá grávida. Ela é uma grávida fitness, né? Por quê? Foi só barriga. Ela é uma grávida ex-BBB. É uma grávida ex-BBB. Ela não ganhou peso. Entendeu? Ela tá sendo... Ela vai ser capa das revistas todas. Aí você fala, caramba, cara. Que bizarro, né? Uma Barbie grávida. Meio esquisito, né? Barbie grávida. E se eu falar que pode piorar? Ué. Como? Você vai mostrar uma nua, Felipe? É claro que vai piorar. Não, ela não tá nua, não. A barriga da Barbie grávida. Tá vendo, né? Aham. Beleza. Tá de calcinha, tá vestida. Como que pode piorar? Assim. Uou! Ela cuspiu um bebê. Ela vem com um bebê dentro da barriga. Mano... Isso é muito esquisito. Ele já nasce com fralda? Ele já não. Você pode tirar a fralda. Pronto. Nascimento. Nascimento. O bebê vem dentro da barriga da barriga. Se isso não é ser esquisito, eu não sei o que pode ser mais esquisito do que isso. Eu... Eu sei. Ela fica com a barriga chapada logo após ele nascer. É. Ela... Eu tô tapando os seios. Ela pare e fica com a barriga chapada. Isso não é realidade. Eu também quero, Barbie. Me ensina a parir. Isso não é a realidade do Brasil e do mundo, tá? Mas, mano, é inacreditável isso. Vim um bebê dentro da barriga. Vocês concordam com isso? Que a Barbie tinha que ter sido proibida porque ela incentivava a gravidez infantil? Cara, não. Sobre isso não. Só acho que ela podia ser menos bizarra. Ela podia não vir com um bebê na barriga, né? É. Só ser grávida. Ela só tá grávida. Só um barrigão. Exato. E dá pra... Dá pra simular isso aqui, ó. Uh, 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 uh. Essa aí teve pariu no ângulo. Aí você pega e pode usar aqui, ó, o bercinho. Tem um bercinho bonitinho. Ele acabou de destruir a Barbie de mil reais. Para, Bruno, de falar os valores das coisas. Tá bom. Acabou de destruir a Barbie cara. Aí chega aqui... Já não tem uma barreira. Tira a barreira que já nasceu. Aí coloca o bebê aqui. Fala... Uh, vamos botar fraldinha. Vamos cuidar do nenenzinho. E aí você tem várias coisas aqui dentro que você pode usar. Que... Eu não sei porque que eu tô fazendo propaganda. Porque você não vai poder comprar essa Barbie mesmo. Não tem nem porque que eu falo isso. E essa é a Barbie. Tô grávida e pari. E isso é muito esquisito. Eu vou guardar a pior, a mais polêmica, a mais rebulicística por último. Então assiste até o fim. Porque a última é... É tenso. Não, é bizarro. É bizarro. Bizarro. A próxima Barbie é a Barbie funcionária do McDonald's. É... É a Barbie... Isso aí que você falou até rato também. É rato. Tinha funcionária que tava magrinho. Não vi não. Eu não seria. Barbie funcionária do McDonald's também conhecida como Barbie atrasada do Enem. A Barbie que não passou no Enem. No caso que... Trabalha no Mac. Piada escrota. Todo mundo faz na internet. Mas é um absurdo, né? Porque trabalhar no McDonald's não tem nada de errado. Aliás, muito orgulho das pessoas que tão lá batalhando, fazendo os negócios acontecer. Mas a Barbie McDonald's, o mais bizarro é que ela tá com a criança. Eu não sei porque que ela tá com essa criança. É o cliente, cara. Ela já tava com o leixinho ali. Mas que cliente? Não é cliente nenhum, cara. É a filha dela que ela tá levando... O Jake Leveson é o filho pro trabalho. No McDonald's. Ganha lanche. Ganha um McLanche feliz. Gente, mas é... É muito fofa essa Barbie. Sério. Olha só que fofura, gente. Ela vem com a bandejinha. Que ela pode prender aqui no braço. Prendeu no braço a bandejinha. Pra levar pra servir pra menininha. Ki-ki-ki-ki-ki-ki. E ela vai com a bandejinha. Essa é a Barbie americana. Só aqui nos Estados Unidos que ela encerra na mesa. É verdade. No Brasil não tem isso de servir na mesa, não. Lá no Brasil você se vire, querido. Cada um por si e dois por todos. Ah, que eles trazem mesmo. Essa Barbie também é difícil de ser achada. Não é fácil de ser achada. Foi uma parceria da Barbie com o McDonald's. Eu acho fofa. Eu realmente acho fofa. E a criancinha, mano, é uma fofura tão grande. E aí ela recebe aqui, pode comer. E ela não fica em pé. As Barbies não ficam em pé. Eu não sei. Ah, mas o mais legal é que essa Barbie vence um dinheiro. Você compra e ganha dinheiro, Bruno. Como assim? Olha aqui, ó. Dinheiro vivo. Porque ela tem a caixa registradora aqui, ó. Então ela vem com um dinheirinho. Olha aqui, ó. O dinheirinho que você pode usar pra você chegar lá e pagar. Me dá, Bruno. Não dá lucro. Dá lucro sim, cara. Você compra e ganha com a sua comida. Olha só que eu vou fazer a denúncia. Quando eu era novinho, um desse aqui comprava um lanche do McDonald's. Verdade. Hoje em dia eu preciso de 18 desse. Beleza. Barbie vendedora de fast food. Já foi. Vamos para essa outra Barbie aqui. Que é a Barbie. Que assim, eu nem preciso tirar da caixa. Porque o bizarro dela é a cara que tá o lobo mau pra chapeuzinho. Se essa Barbie não é politicamente incorreta, eu não sei o que que é. Ela tá... Ela é uma... Ela é uma chapeuzinho vermelho de meia rastão. Mini saia. Decote. Com um lobo mau olhando pra ela com a língua de fora. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Olha pra isso, produção. Isso... Isso tá certo? Só eu tenho a mente errada pra brinquedo? É isso mesmo? A expressão do lobo tá esquisita. Algo me diz que isso daí não é um brinquedo pra criança. Mas é Barbie. É Barbie Collector. É Barbie original. É tudo original que eu mostrei. E a idade ali embaixo, ó. Idade? Cadê? Ali. Seis mais. Mais de seis anos. Suspeito. Suspeito. Mas agora vamos pra uma outra polêmica que é a seguinte. A penúltima polêmica. Tá rolando um movimento. Tá rolando há muito tempo esse movimento. Dizem que as Barbies, elas propagam o ideal de beleza da magreza. Então eles passaram a fazer um monte de Barbie chubby. Um monte de Barbie mais cheinha. Então você vai hoje no mercado comprar uma Barbie, que nem a gente foi lá ver. E a maioria das Barbies que tão hoje, pelo menos hoje, agora, em fevereiro... ... de 2018 vendendo no mercado, são gordinhas. Cara, essa Barbie não tá chubby não. Nem quando eles tentam botar a Barbie gordinha, eles colocam direito. É, é lógico que não é gordinha, tipo, ó meu Deus, como ela está representando a gordura e etc. Não é bem diferente a estrutura de corpo dessa Barbie aqui pra Barbie tradicional. Não, vou te dizer o seguinte, a Barbie tradicional, ela é modelo de passarela. Essa aí é a menina normal. É o jeito que a maioria das pessoas gosta, inclusive. Ela é um pouco mais cheinha, você vê, as coxas são mais cheias. Olha lá, ela é bonita. Ela é bonita, pô. As coxas são mais cheias. O quadril é mais largo. Ela tem quadril. O quadril é bem mais largo. E agora esse é o modelo que elas tão usando, tão usando bastante pra fazer as Barbies. Olha a diferença dessa Barbie. O Bruno tá fazendo trança no cabelo da Barbie, eu mereço. Tá, né. Olha a diferença dos corpos das duas. Essa aqui, sem nenhum quadril, a coxa finíssima. Enquanto essa aqui já tem a coxa mais larga, vou subir um pouquinho, mas não muito. Vocês verem a grossura da co... ó, ó. Olha a diferença da coxa dessa pra essa. Eles vendem como girl power, aqui ó, girl power. Era normal, essa é a base normal. É tipo, eu sou representativa, eu não sou esquelética, eu sou um corpo mais cheinho, entendeu? É um visual um pouco mais humano, mais cheinho do que a magreza extrema. E agora vamos para a última Barbie. A realmente problemática, a que vai causar... Isso! Essa vai dar ruim. Essa vai dar ruim, porque... mano, pensa o seguinte. Eles decidiram fazer uma Barbie, todas as Barbies aqui. Magras, branquinhas, louras, tirando a Bela do Crepúsculo. E aí eles decidiram fazer uma Barbie diferente? Fazer uma Barbie de outra forma? Vamos. Fazer uma Barbie lavadeira? E aí alguém levantou e falou assim... Eu gostei da ideia de fazer uma Barbie lavadeira. Mas ela é lavadeira. Vamos fazer ela negra? O que vocês acham? É normal? Não. É bizarro. É muito bizarro. Não é meio bizarro? Não é bastante bizarro? Eu ia falar meio bizarro, mas não é bastante bizarro. Vai. Vamos fazer uma Barbie lavadeira? Vamos. Mas ela é empregada, né? Doméstica. Vamos botar ela negra. Cara, é um referencial. Não é nem o fato dela ser negra. Sabe qual é a parada? A parada é a seguinte. Eu falei que o assunto aqui pode ser Barbie, mas ele pode ficar um pouco mais sério. Eu até soube a versão dela branca. Só que eu não consegui encontrar pra comprar em nenhum lugar. Eu acho estranho que não ter a negra do McDonald's, não ter a negra grávida, não ter a negra bebê, não ter a negra que cata cocô. Nenhuma dessas tem negra. Mas a lavadeira tem a negra. Não cabe a mim. Não tô aqui pra falar, não tô aqui pra meter o malho, mas tô aqui pra mostrar o que existe, o que tem por aí e o que acontece. Faltou sensibilidade pra alguém chegar e falar assim, irmão, a gente fez negra da que vende McDonald's, da que cata cocô de cachorro. A gente fez... não, não fez. Não vai fazer justo no assunto que é sensível. Sabe, numa luta que existe. Aí existe uma luta, mano, que é, vamos tentar fazer com que a sociedade seja mais igualitária nas diferentes classes sociais. Não é essa luta? A gente não quer que os CEOs sejam tantas mulheres quanto homens, tantos negros quanto brancos. Todo mundo sabe que a mais esmagadora a maioria de presidentes de empresas é branco e homem. Inclusive, eu lavo mais roupa do que a maioria das mulheres que conheço. O Bruno é lavadeira. Então, faltou a sensibilidade. Só pra fazer um comentário aqui, que canal, Felipe Neto, ele é inclusão. O Bruno é lavadeira e chubby. E negro. E negro. Olha que maravilha. O Bruno é negro, o Bruno é gordinho, o Bruno lava roupa e o Bruno fede. A gente ainda sente dar comida. Na verdade, eu fedia, porque agora eu comprei roupa nova. Eu joguei risco pra cabelha fora. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários qual foi a sua Barbie preferida. E o que que você achou dessa Barbie? Eu não vou comentar sobre mais. Eu acho que eu falei o que eu tinha pra falar. É só... eu acho muito... muito bizarro, mano. E é fofo. A Barbie é fofa. Ela tem uma máquina de lavar. Tem sabão em pó. Marca ainda por cima. Tem um carrinho. Mas eu já sei que é a solução, já. Eu vou pegar essa Barbie aqui, que é a lavadeira. Eu vou trocar a roupa dela, vou transformar ela na Bela. E eu vou deixar a Bela na lavadeira. Boa. Não é? Gostei. Aí a gente dá uma misturada e tira esse... Gostei. Inclusive, fala pra ela dar um banho no Jacob pra tirar esse glitter da cara. Do Jacob? Não, idiota. Não é dor. É dor de ter glitter na cara. Mas o Jacob também pode tirar glitter na cara. Tá bom, porque eles se beijam. Não, porque... Porque é carnaval. É, carnaval! Valeu, galera! Valeu, tchau! Um beijo, se inscreve no canal, deixa seu like e assiste esse outro vídeo que tá aparecendo aí. Vai lá, assiste. Vambora, faz maratona Felipe Neto. Vai lá, baixa meu aplicativo. Na Apple Store, Google Play, só baixar Felipe Neto. Bota no search e baixa meu aplicativo. Valeu, galera. Beijo. Tchau!